Fotografia de cinema é uma coisa meio misteriosa, porque o fotógrafo não é considerado oficialmente um artista, né? Ele é um técnico. Quer dizer, pra mim fazer um filme é como se eu estivesse trabalhando um mural em movimento. E com essa câmera eu comecei a fazer cinema e o cinema foi crescendo. Essa é a primeira página do Globo, filme brasileiro, premiado em Europa. Foi uma das bases pelas quais o cinema novo pôde ser elaborado, assim, porque dava confiança. Então eu mandava botar as luzes, via as sombras, como é que tava, se tava bom, tinha rambrando a cabeça. Uma coisa que me dava essa segurança absurda de pegar uma câmera e aí fazer o que a minha experiência de pintor e gravador mandava fazer, e não é de cineasta que eu não tinha. Eu fiz a cenografia do filme também. Então eu ficava como cenógrafo, como arquiteto, eu fazia a câmera e fazia a luz, né? Complicado. Estaria lá cinco vezes por semana. Isso tá mais caro no Rio de Janeiro. Hoje, por isso que eu falo tanto, porque essa minha gagueira aqui não existe mais. Eu uso esse dinheiro, saindo assim, só falo de palavras, livres de palavras pela boca. Eu uso esse dinheiro. Eu uso esse dinheiro. O que é isso?